Pessoal, isso aqui é um vídeo super rápido aí pra quem quer vir morar aí em São Josué Vou mostrar aqui um excelente local também pra morar, ó Tem vários prédios aqui nessa rua Deixa eu ver se eu vejo aí o nome da rua, né gente Ai, porque eu não gravo todas, todos os nomes da rua Ah, isso aqui é um excelente local Deixa eu ver se eu lembro aqui Coloca aí o número da rua, Juca Passa Juca Passa? Vocês vão ver aí a rua, tá? Mas aqui, ó, é um excelente local pra morar pra quem tá procurando imóveis Os mais variados, ó Que são todos assim, bem arrumados, ó De um quarto, de dois Tem assim também, ó Prédios maiores, ó Então fica aí a dica, ó Eu sei que é a primeira vez aqui no meu canal É... Tem bastante vídeo aí meu no canal Vale a pena conferir, gente Sei que é a primeira vez, né? E... Olha, eu passei aqui esses dias Tinha uma placa de venda aqui nesse prédio, ó Já não tá mais É porque a localização é boa, pessoal E quando o preço é bom A pessoa fecha o negócio E aqui é excelente Aqui tem ônibus Tudo na posta Aqui é tudo fácil Aqui também tem um hotel que é de áudio De áudio hotel Que dá bastante tempo Fica bem no coração de São José E o vento tá Tomando conta E aqui já é do ladinho da BR, ó Vai viajar Já tá do ladinho da BR Quer correr? Quer dar uma caminhada na beira-mar? Tem Quer dar uma caminhada no calçadão Tomar um sorvete Ver uma pista Tudo perto Tudo a pé É um excelente carro Os carros Pra quem mora aqui Vai usar só Se você for trabalhar lá em Floripa Ou Palhoca Ainda mais pra quem mora aqui, né Só comodidade O carro vai usar só pra ir pra praia Pra ir pro shopping Tem um interapis aqui do lado E dá pra ir a pé Vou até aqui a BR, gente Pra mostrar pra vocês E não esqueça aí De deixar seu like Você que é a primeira vez aí Se inscreve Porque pra onde eu vou estar passando aí, ó Eu mostro pra vocês os imóveis Que você não vê aí Em imobiliária Nem no Google Porque é tudo atualizado Dia após dia E é quase noite já Vou até aqui a BR pra mostrar pra vocês Barreiros Via Expressa Shopping Itagasul Norte do Estado E BR-100I Então fica a dica aí Do canal do Marcelo Aí lá no Floripa Essa região aqui de Cobrasol São José Pra cá, gente Aqui vai pra floresta Arroçado Bela vista Areia Tem muita gente aí Indo morar em areia Ó, passa por esse túnel aqui, ó Cobrasol 2 Aqui o pessoal tá indo Tá chegando Bairro do Marcelo Campinas Avenida de Lamar José da Silva Avenida Leste João Martins Calçadão Prefeitura de São José E Fica aí a dica, hein Valeu E um forte abraço E até o próximo vídeo E um forte abraço E um forte abraço